Oi gente! Começando mais um vlog, né? Agora são 7 e alguma coisa, mais ou menos. E hoje é dia 23 de maio. Acabei de voltar da faculdade e eu decidi gravar um vlog pra vocês, né, dessa semana. Já é terça-feira, na verdade, então vai ser terça, quarta, quinta e sexta de vlog. Mostrando um pouco da minha semana, como está sendo, porque temos algumas mudanças, né, por aqui. E eu não contei pra vocês ainda, porém eu vou contar no decorrer desse vlog. E muita gente me pede pra fazer vídeos de compras no mercado, porque antes eu fazia muito esses vídeos. Porém, eu mudei um pouco minha dinâmica, então assim, eu normalmente agora estou fazendo compras a cada duas semanas, mais ou menos. Porque assim, sabemos, né, que as coisas são muito caras e pra mim não estava valendo a pena fazer compra mensal, porque as coisas estragavam muito rápido e eu não conseguia usufruir, né, porque acabava estragando e eu não comia. E aí eu vou mostrar aqui um pouco do que eu comprei hoje. Fui no mercado no instante, depois que eu voltei da faculdade, aí eu comprei algumas coisinhas, assim, que estavam... E, gente, eu tô com espinha aqui, ó. Porque nada, ela já tá no fim da vida dela, né, mas eu acho que vai ficar uma mancha aqui, igual essa aqui, ó. Que saiu, mas ficou uma mancha. Ai, gente, eu nunca tive espinha no rosto, tô tendo a primeira vez, tá sendo bem chato. E aí vamos lá, né, vou mostrar aqui um pouco do que eu comprei. Comprei cervejas, né, porque não pode faltar aqui em casa. É, comprei todinho também pra tomar café da manhã, né, que às vezes dá vontade. E aí eu comprei mais fruta, né, comprei banana da terra, se eu não me engano essa. Banana prata, se eu não me engano também. Ameixa, que eu tô comendo bastante. É, limão, né, que sempre tem aqui em casa. E só, de fruta foi isso. E aí comprei pão, né, pra semana. Comprei esse negócio de pastel aqui, né, massa pronta. Porque eu vou fazer a receita com o meu namorado no final de semana. Eu comprei pra fazer. Normalmente eu não compro muito, não. Comprei as besteirinhas, né, pra comer de vez em quando, quando bateu com a vontade. E comprei queijo e peito de peru. E aí essas foram as compras da semana, né, no caso. E aí eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha geladeira nesse momento. Porque já tem algumas coisas, por isso que eu não comprei. Tá, vamos lá. Na minha geladeira no momento tem... É... Yorghurt, né. Um requeijão ali que tá cheio ainda, então por isso eu não comprei outro. Tem suco aqui. Tem o queijo que eu tenho que jogar fora porque já passou da validade e claramente não está bom. Tem chocolate, né. Tem essa fruta aqui, que eu acho que ainda tá boa. Tá boa ainda. É... Tem o resto de Coca-Cola. Tem o suco ali também. Tem leite ainda que tá cheio. Ainda tá cheio, por isso que eu também não comprei outro. Tem, como vocês podem ver, quase nada de verdura, né. Verdura eu não uso muito. Tem aqui uva, né. Tudo bom. Temos aqui o ovo. Então, assim, tá cheio a cartela, então não precisa comprar. Ali, se eu não me engano... Ali, se eu não me engano, é um doce de leite. Se eu não me engano, é doce de leite. Aqui é uma melancia cortada, que eu acho que já está ruim. Mas vamos ver. Aqui tem alguns, né, sachezinhos e tal. Aqui tem que jogar fora também, que eu acho que não tá bom, mas... E... Vamos ver aqui o que é que tem. Tem queijo coalho e tem massa de tapioca. Fechada ainda. E vou mostrar agora o freezer. Aqui tem alguns temperos e tal. Temperos não. Molhos, né. Ketchup, mostarda, molho, shoyu, pickles. E aqui é um doce... Doce não, geleia, geleia. Ali já mostrei, né. Vinagre, alho e tal. E vamos agora pro freezer. O freezer, gente, tem um quilo de carne. Peito de frango ali ainda. Congelado. Inclusive, vou descongelar essa semana. Pra temperar e congelar novo. E aqui tem mandioca, macaxeira, como vocês preferirem, pra cozinhar. Ali tem linguiça. Aqui tem roupa de fruta, que é marinha. Aqui tem as minhas marmitas, que minha sogra faz, como vocês sabem. Às vezes tem que, né, comer. Porque já tem muita. Aqui tem batata frita. Aqui tem uns hambúrgueres, que eu tenho que fazer também. Aqui tem salsicha. E aqui tem... Eu acho que é... Cebolinha congelada. Aqui na dispensa tá um pouco bagunçado, mas eu vou mostrar mesmo assim. Pra vocês verem que ainda tem bastante coisa. Por isso que eu não comprei muita coisa. Tem café e tem açúcar, eles estão cheios. Tem Nescau, que eu nem abri ainda. Tem... Aveia em flocos, que eu também não abri ainda. Tem o macarrão aberto, que eu tenho que colocar lá no lugar ainda, mas... Olha o seu curioso. Curiano aqui. Tem o macarrão fechado aqui. Tem massa de bolo, tem os miojos ali. Miojos. Diria a pior. Tem ketchup aqui. Mais ketchup aqui. Como vocês sabem, assim, eu gosto um pouco de ketchup, né? Vocês estão vendo. Tem maionese, molho de tomate e azeitona. Algumas coisas abertas, né? Farinha, sal e o resto de arroz. Coisa de café, fermento, fermento, molho de pimenta. Aqui tem algumas coisas abertas, né? Biscoito, é... Isso aqui. Gente, não sei se tem na cidade de vocês, mas isso é polvilho. Biscoito de polvilho. É muito bom. Então, se vocês encontrarem, comprem. Dessa marca, inclusive, é muito bom. Ali tem mais biscoito, biscoito, bolacha, torrada. E... Ali mais biscoito aberto. Aqui eu acho que é o Nescau também, que eu tenho que jogar fora, porque é de uma marca que eu não gostei. Ali tem o resto de aveia. E ali tem sucrilhos? Não. Esqueci o nome disso, gente. Mas é da Nescau, eu esqueci o nome. É... Cereal, cereal. Pronto. Aqui tem o meu caputino, né? Que às vezes eu gosto de fazer. Aí eu já deixo ele aqui. E aqui em cima, nas prateleiras, tem cuscuz, pipoca. Acho que ali é farinha láctea. Ali é o resto de salgadinho. Feijão, arroz. Aqui é granola. Granola, farinha de trigo, sal. Aqui é o mel. Manteiga. E os meus temperos. Inclusive, isso aqui, perfeito. Comprei na Shopee. Isso, no caso. Comprei na Shopee, é top. Amei. E é isso. Na real, eu nem ia mostrar isso pra vocês. Mas acabei que eu mostrei todas as minhas compras que eu tô tendo em casa. E... É isso, assim. Basicamente, tem isso. E aí, pra mim, dá tranquilo, né? Pra passar um mês. Na verdade, tem coisa que dá pra passar bem mais de um mês, assim. Quando você mora só você. Tipo, Nescau, farinha de trigo, macarrão. Essas coisas, assim, passam vários e vários meses. Então, por isso que eu tô fazendo compras mais semanais, né? Porque, assim, as coisas que eu mais compro semanais são coisas que vencem rápido e que eu consumo rápido, né? Que é o queijo, presunto, pão, requeijão, fruta, verdura. E essas coisas. As outras coisas demoram um pouquinho mais pra eu poder consumir. Então, eu normalmente demoro mais pra comprar. E aí, as compras mensais não estavam dando mais certo, né? Pra mim. Por isso, eu estou fazendo compras semanais. Porém, dá pra eu gravar um vídeo de cada compra, né? Semanal. E fazer um vídeo só. Mostrando as compras semanais em um só vídeo, né? Que acaba que ficou a compra mensal, né? Porém, dividida. É, eu acho que eu vou tentar até fazer dessa forma. A partir do mês que vem. E aí, bom, sentei aqui porque eu estou dobrando umas roupas pra eu explicar um pouco pra vocês como é que tá sendo. Esse mês de maio tá sendo assim, tá me atropelando praticamente. Nem tô sentindo o que ele tá passando porque basicamente eu tô fazendo a transição, né? Pra quem não sabe, minhas aulas presenciais voltaram. E aí, o que que tá acontecendo? Não tem como mais eu ficar no meu trabalho por isso, né? Porque minhas aulas presenciais voltaram e eu tô num... Enfim... Quase terminando, né? Meu curso, eu tô num século de período e terminando o nono. Então, eu tô tentando adiantar o máximo que eu posso de matérias. Eu tentei adiantar bastante no remoto. Consegui adiantar bastante coisa. Porém, acaba que no presencial ficam outras matérias pra eu pagar, né? Eu tenho que pagar. E aí, como a dona da clínica é minha irmã, a gente fez um acordo e tal. E aí, eu mudei pra home office. E, obviamente, você não pode ser recepcionista e ficar de home office. Porque a função da recepcionista é estar na recepção, né? Então, o que aconteceu foi que eu mudei de função. Ela contratou outra recepcionista e agora eu estou em outra função. Que essa outra função, aí sim, daria pra ficar de home office. Que é a função de marketing e propaganda da empresa, né? Como um todo. Ou seja, eu cuido de todas as mídias sociais dela. Tanto da loja de livros que ela tem, né? De produtos terapêuticos. Quanto do Instagram da clínica. Tudo isso é o que eu vou cuidar a partir de agora. Então, eu tô indo lá duas vezes por semana, né? E aí, estamos aí nessa nova função. É uma coisa que eu gosto de fazer, inclusive. Então, assim, pra mim tá sendo muito bom. Então, essa fase de transição tá sendo muito legal. E, obviamente, tem a parte boa, né? Que eu consigo estudar, conseguir pra minha faculdade. Tranquilamente. Vou receber o mesmo salário que eu estava recebendo antes. E tô fazendo a coisa que eu gosto, né? Oi, oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia 27, eu acho. E hoje eu tô indo pra um lugar muito interessante. Fazer uma tatuagem, outra tatuagem. E aí, é lá em Petrolina, né? Pra quem não sabe, eu moro de o Azeiro. Petrolina é do outro lado da ponte. Então, assim, eu estou indo pra Petrolina hoje. E eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou fazer um arrume-se comigo bem rapidinho. Porque eu já tô atrasada. E aí, eu tô achando que vai ser essa saia aqui. Ela tem essa fenda aqui. Eu já mostrei ela aqui algumas vezes. É a minha saia de guerra, tá, gente? Essa saia, assim, eu uso pra tudo que é canto. Ela fica muito bem no corpo. Ela é da... Cheio. E... Eu acho que eu vou com esse cropped aqui. Que é da loja da minha cidade que eu comprei. Ela é bem bonitinha. Fica bem bonita no corpo. E de sandália, eu acho que eu vou com a minha sandália que eu uso sempre. Que eu gosto dela. Depois eu mostro. E eu acho que eu... Eu achava, né? Que eu iria com essa bolsa. Porém, eu tô achando que eu vou com essa bolsa. Por mais que não combine muito, né? Porém, ela é um pouco maior. E dá pra colocar meu guarda-chuva. Porque eu acho que vai chover. Eu não tô afim de pegar chuva. Pelo que eu tô vendo, assim, do tempo, né? Eu acho que vai chover. Então, eu acho que eu vou com essa bolsa aqui mesmo. Porém, eu vou decidir só no final, tá? Coloquei a roupa. Tô pré-pronta já. Vou só colocar a bolsa pra vocês verem como é que fica. Mas é isso. Ela é bem bonita, essa blusa. E, gente, eu tô com as espinhas nas costas. Que eu tô evitando de usar a blusa de regata. Porém, essa blusa, mesmo assim, ela mostra as espinhas. Não sei se dá pra ver. Aí, ó. E as espinhas são por conta do... Acho, né? Por conta do... Do meu chip, né? Controceptivo. Tenho quase certeza, né? Mas é isso, gente. Tô tentando tratar, né? Mas... Convivendo com elas. E muito incomodada, por sinal. Mas é isso. Vou colocar a bolsa pra vocês verem qual fica melhor. E ao seu, tá ali, ó. Só na dormidinha. Essa bolsa aqui fica bonita, né? Não tem nem o que dizer. É um preto básico. Então, ela sempre vai ficar combinando com tudo. E aí, ela fica assim. Porém, como eu disse, está chovendo. Não está chovendo, na verdade. Mas eu acho que vai chover. Porque está chovendo todos os dias da semana. Então, eu acho que hoje também vai chover. E aí, eu vou ver como é que fica com a outra bolsa. Com a outra bolsa, ficou assim. Não está, ai meu Deus, combinando, né? Mas, eu gostei dela assim também. Então, eu vou com ela. Porque, como eu disse, ela é maior. E cabe no meu guarda-chuva aqui. Então, é melhor se prevenir, né? Do que estar lá, molhada na chuva. Então, né? No final, eu decidi ir com a mochila. E eu vou com ela. Porque coube tudo e não ficou apertada. Porque a outra ainda ficou um pouco apertada com a minha carteira. E aí, eu vou usar essa aqui. Que também é bem bonita. E eu acho que combinou até. Então, é isso. Vou terminar de me arrumar, né? Pintear o cabelo e tal. E me maquiar. E aí, eu mostro pra vocês um pouquinho mais. Vou ver se eu gravo lá também, tá? Creio que eu vou conseguir gravar um pouco do processo lá. Oi, minha gente. Que ontem eu não filmei pra vocês a tatuagem lá fazendo. Porque esqueci, simplesmente. Só vou mostrar mesmo a tatuagem que eu fiz. As duas foram duas. E vou encerrar esse vlog. Porque assim... Comecei ele todo doido. Vou terminar todo doido. Mas... É isso. Espero que gostem. É... É o meu estudo de vlog, né, gente? Vlog aleatoríssimo. Então, vou mostrar as tatuagens. Acho que vou mostrar com essa câmera mesmo. Frontal. Foi essa aqui que eu fiz. Uma das... Tá assim brilhando porque eu passei vaselina. E a outra foi... Cadê, gente? Essa aqui. Que eu acho que não vai dar pra ver qual é a palavra. Mas é Dia Branco. Que é o título de uma canção de Gerardo Azevedo. Escutem. É muito boa. E... Foi isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.